Oi pessoal, hoje nós vamos fazer mais um vídeo de games, mas vai ser um game diferente, não vai ser um normal, vai ser House Flipper, pra quem não conhece, é assim, a gente tem a nossa casa e a gente tem que reformar ela, e quando a gente precisar mais dinheiro, mais moedas, a gente trabalha na casa dos outros e a gente ganha moedas pra nossa casa, então, eu já fiz a minha primeira casa, mas eu acho que eu não vou fazer assim, então, o que eu fiz? Eu comprei uma casa abandonada, vamos dizer, e eu vou reformar ela e vender por um preço maior, então, olha essas pessoinhas aqui do ladinho da tela, o que tá lá em cima é que tem uma expectativa que vai comprar a minha casa, e o que tá lá embaixo é que tem menos expectativa, Então, vamos dar uma olhada nessa casa abandonada e começar a reformar logo a pés de aranha, tá, vamos lá, ai gente, vamos tirar esses lixos aqui, eu não quero olhar, ai, as pessoas ali que tá, que estão com expectativa lá da minha casa, elas podem comentar, então, lá, os últimos, estão falando, ai, que... Eu já dei uma olhada antes de gravar, e aqui tem barato, meu Deus do céu, vou mostrar pra vocês, tá vendo umas barato ali, mas tem mais, tem agonia disso, olha isso, gente, vamos fazer essa porta, tá bom, depois a gente vê aí, vai ali, depois a gente troca esse papel de parede, e depois a gente faz assim, vamos olhar, nossa, gente, dá um bumi aqui, dá um nervoso, tá, vamos lá, a gente consegue, e a gente tem esses materiais, ó, a gente pode vender os itens, pintar a parede e o chão, é, limpar e tá com a nossa mão mesmo, aqui, né, eu vou varrer um pouco esse chão, que tá muito bagunçado, ai, gente, aqui no House Flipper tem mais umas coisas que, que eu não expliquei, que a gente vai aprendendo ao longo do vídeo, pra não demorar muito pra explicar, né, pra ser mais rápido, então, ui, ai, gente, eu não tinha visto essas teias de aranha, ai, que nervoso, tô, nossa, aqui na vida real, assim, as teias de aranha não é tão real quando a gente vê nos desenhos animados, daí dá muita agonia, ai, escreve nos comentários se tá dando agonia pra vocês, eu não tinha visto essas teias de aranha, parece que alguém colocou, meu Deus, dá pra perceber que eu tô agarrada nesse casaco, né, de tanto agonia que eu tô, ai, meu Deus, dá uns nervos, vamos fechar essa porta, né, gente, ela fica encostada, ela tem que comprar uma nova, tá, vamos deixar assim, né, que eu quero fechar todas as portas, eu não quero que as baratas venham, eu não quero que nada aconteça com esse lugar que eu tô reformando, que tá dando trabalho, tá, tá, pra não trabalho. Comentem da casa, vamos? Comentem logo, né, quero saber, quero saber. Pra quem será que a gente vai vender? Tem que vender por um preço alto, né, porque teve o nosso trabalho. Ui, teias de aranha. Não tô com mais tanta agonia porque não tem mais tanta teias de aranha. Mas daqui a pouco eu acho uma enorme, eu vou pular daqui a pouco. Pessoal, lá no cantinho, no canto direito, em cima, tem um mini mapa que mostra as coisas que a gente tem que fazer. Os lixos e essa coisinha branca que fica girando, sou eu, né. Então, é assim. E não é igual ao Roblox, a gente não consegue se ver, a gente consegue só ver o braço da gente. E a gente é um fantasma, a gente não consegue se ver no espelho. Então, vamos aqui. Vamos lavar a janela, né. Tem que lavar a janela também, né. Vamos aprendendo, né. E se vocês querem mais house flippers, já vai deixar o seu like, se inscreve no canal. Vamos lá, aqui, pronto. Foi bem fácil, é fina ela. Daqui a pouco vai mais de 5 metros, né. Dei o fácil e vai embora, rapidinho. Agora, esta janela tem que ficar bonita, né. Ficar bonita a casa. Oi. Ela vai fazendo um tratamento, não sei o nome. Ela tem uma pele de orinho. Tem que limpar. Vamos pegar nossa vassoura, intervalo vassoura. Aqui no house flipper, também tem pontos de habilidade que, por exemplo, eu pintei bastante as paredes. E daí eu ganho pontos de habilidade de pintar. E daí eu posso escolher, ter, pintar mais rápido. Opções do jogo. Quando eu ganho um ponto de habilidade, você, a gente escolhe juntos. Aqui, vou colocar, pronto. Comentem da casa agora. Não tá mais suja, é tão suja. Tá suja, mas não tão computável. Gente, tá muito escuro. Vou acender a lanterna. Eu tenho uma lanterna aqui, ó. Ah, a gente consegue se abaixar aqui, ó. Aqui. E a lanterna. Pronto. Tô ficando com muito medo dessa porta que não fecha, meu Deus. Tá, vamos lá. E eu acho que eu vou começar a colocar um papel de parede, né? Que quando a gente coloca um papel de parede, a sujeira do antigo não fica. Então, eu vou trocar. Aqui, fazer compras. Parede e tintas. Vamos ver uma tinta clarinha, né? Esse pêssego claro, rosa pastel. Nossa, que difícil. Acho que eu vou fazer... Eu fiz o meu escritório, o meu primeiro, de bege. Um begezinho, assim. Aqui, esse bege cinzento. Esse aqui. Então, eu não vou fazer, tipo, isso. Eu vou fazer um mais alegre, eu acho. Tipo, esse verdinho. Vou fazer esse. Esse é o névoa rosa. Compre muito. Vamos comprar... Pra comprar... Vamos comprar esse daí pra durar, né, gente? Vamos comprar pra durar. Ah, você viu que mudaram? Agora, uns estão com mais expectativa, viu? Olha, ele reformou. E agora, eles estão com mais expectativa. Vamos lá. Olha, é tipo um rosa... É um nome. Rosa bebê. Quero ganhar um pouco de habilidade. Aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, trocaram lá, quem tá com mais expectativa. Trocaram. Aqui, vamos pintar. Pra todo mundo ficar com a mesma expectativa. E a gente tem que escolher pra quem a gente vai vender, né? Alguns têm legenda e daí a gente pode ler a legenda de cada um. Pra ver se eles não querem pagar muito alto, né? Tá. Vamos vender isso daqui? É, eu vou vender. Por que que eles cabem de colocar roupa? Eu tô fazendo bem devagar, porque é bem difícil de mirar. Tá, deu. Vamos mirar, cara. Vamos lá. Eu falei mirar? É. Vamos pintar agora. Vou pegar mais tinta aqui, que tem bastante tinta. Vai demorar um pouco.